O Fogazinha é uma oposição do prédio, como é que lida com você? Baixaram a bola agora, com uma agulha louca e com essas boletas. Porque ó, rodou a primeira assembleia, a gente era muito intimidado, entendeu? Daí na segunda assembleia, eu tenho um monte de amigo, né? Do Goyd, eu falei mano, juntei uns grudas aí, chegamos lá, apavorando os seguranças dela. Mas nesse nível mesmo? Aí foi creta nesse dia. Daí na outra assembleia, que eu ganhei, aí eu fui com quatro barcas, todo mundo, entramos, batemos de frente com um monte de segurança. Tomaram. Tomamos. É, foi realmente, teve que fazer isso. Porque ela era muito resistente, muito malandra, velho. Então a gente precisou usar, não da força bruta, mas da intimidação, pra poder conseguir entrar. Tomar o poder. É, vamos tomar o poder das pessoas poderem votar dentro do consenso do condomínio, porque as pessoas não tinham, tinha esse monte de segurança, você não tinha muita opção. E a mulher comprar era coagido.